Olá meus amigos, tenham todos um excelente dia. Espero que esteja tudo bem com você, tá bom? Gente, nesse vídeo a gente vai falar sobre o Tiago e a possível fuga para outro país. Então se você me acompanha desde o início desse caso, firma aí teu compromisso conosco deixando o teu like para ajudar a divulgar este caso, pois não podemos deixar o caso da menina Sofia cair no esquecimento. É importante que a mídia compartilhe estes momentos para que este caso venha a ser elucidado. Gente, está havendo aí burburinhos, muita conversa sobre a possível fuga do Tiago para o estrangeiro, para outro país. E de fato isso é muito preocupante. É preocupante porque segundo as informações que chegaram até nós, era que quando o Tiago sumiu, desapareceu do mapa, segundo o seu advogado, que veio com aquela história de surto, que não teve nada de surto, o Tiago realmente naquele momento já estava imprimindo uma fuga e de fato ele fez isso. O Tiago continua foragido e a polícia não consegue localizar o Tiago, o principal suspeito, até que se prova o contrário. Então o que é que acontece? O Tiago, quando saiu de casa, imprimiu essa fuga, houve aí um burburinho que o Tiago tinha deixado a carteira em casa, tinha deixado os cartões de crédito em casa, enfim, tinha deixado tudo em casa, só tinha saído com a roupa do corpo. Mas ó, essa tese cai por terra, a partir do momento que a polícia descobre que ele fez um saque em um banco, isso mesmo, ele sacou o dinheiro em um banco. Eis a pergunta, de onde o Tiago tirou o dinheiro? Será que esse dinheiro foi alguém que contribuiu, que ajudou o Tiago para essa fuga? Porque de onde o Tiago tirou tanto dinheiro para pagar um advogado, que o advogado que ele contratou é um dos melhores, segundo as informações, então como ele iria ter essa condição de pagar um advogado, de fugir para outro país, porque o custo é alto, então a polícia diz que o Tiago pode estar sendo ajudado por alguém, alguém está acobertando o Tiago para essa possível fuga para o estrangeiro, de fato eu não sei, né, se realmente o Tiago vai ter coragem de fugir para o estrangeiro, né, porque eu não acredito que o Tiago está com a mesma roupa do dia que ele sumiu, eu não acredito que o Tiago está passando fome, eu não acredito que o suspeito está com sede, então ele deve estar se hospedando na casa de alguém, hein. Houve aí um zum 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 também que ele teria alugado uma pousada com dinheiro que ele sacou, né, que ele sacou uma pousada lá em João Pessoa, tá, mas de fato esta notícia não é oficial, mas chegou aqui até a nossa redação, e a polícia tem que ter muito cuidado, porque de fato ele pode sim estar tentando fugir para outro país, né, também tem as especulações sobre ter enviado a menina Sofia também para outro país, de fato a polícia ainda não tem essa conclusão, mas a polícia tem que ficar esperta, porque a qualquer momento o suspeito pode se evadir do Brasil e ir para outro país, para o exterior, e aí vai ficar mais complicado ainda de capturar. Então, eu queria saber a opinião de vocês mediante a isso. Então, se você tem uma opinião formada, deixa aqui nos comentários, que é muito importante o seu comentário, para que esse vídeo chegue nas autoridades e eles possam ver até mesmo o seu comentário, tá. Então, gente, eu vou ficando por aqui com mais esta informação, com mais este bate-papo com vocês. Deus abençoe, nos aguardem, que a gente vai retornar aqui logo, logo no canal para trazer mais informações. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto